Chegamos! Está começando mais uma aula neste canal maravilhoso que é o Puxa Língua, o meu canal, o seu canal com aulas particulares, a sua aula particular no YouTube para você aprender português, gramática, redação, interpretação, se divertindo com muita alegria, com muita tranquilidade. Meu nome é Samu Marques, seu professor particular de português e nós vamos voltar e começar de novo, olha só! Olá! Voz Messe está bem? Esta é uma bela aula com este mestre, com o Jaú Cunha, Samu Marques, e que não, fica horrível, né? Você não está acostumado a falar desse jeito, você não está acostumado, está muito diferente para você. Mas é disso que a gente vai ver hoje, nós vamos falar de algumas palavras, expressões, formas de você falar, construções de frases que foram mudando ao longo do tempo. E as coisas que não mudam ao longo do tempo, é o quê? O que não muda ao longo do tempo? Nossas redes sociais que apareceram aí embaixo para você, está tudo na descrição do vídeo. Tem Instagram, tem Twitter, tem Telegram, tem um monte de coisa, é só você participar lá com a gente para você estar sempre junto com este canal maravilhoso, este canal saboroso que é o Puxa Língua para você. Bora para a aula! Muito bem, hoje nós vamos falar sobre variações linguísticas. Estamos começando um módulo novo aí sobre variações linguísticas, e a primeira aula do nosso módulo é sobre a variação histórica. Muito bem, interessante, diferente, né? Variação histórica, o que será que é? Umas coisas mudando ao longo da história? Coisas mudam ao longo da história? Claro que mudam, é meio óbvio falar isso, você já está cansada. Cansado de saber que as coisas mudam ao longo do tempo, mas a língua muda também. Quando a gente fala de variações linguísticas, são as mudanças que a língua e as formas de uso da língua vão sofrendo ao longo do tempo, ou de uma região para outra, de um grupo social para outro, e nesses dias que nós vamos falar sobre variações linguísticas, nós vamos ver essas mudanças. Ao longo do tempo, ao longo de determinados grupos, pelo sexo, pelo gênero, muitas formas de falar, muitas palavras e expressões variam nesses contextos aí. Hoje nós vamos começar com a variação histórica, e eu já comecei falando aí de voz meceia, inclusive o título da aula tem um voz meceia aí, que é uma palavra que a gente não usa mais e que antigamente era o você, era um pronome de tratamento. Então, na verdade, o você ainda é um pronome de tratamento, mas a gente usa muito como o pronome pessoal, substituindo o tu, substituindo o vós. O tu a gente substitui por você, e o vós a gente substitui por vocês. E aí, ao invés de fazer aquela conjugação na segunda pessoa, a gente faz na terceira, não é? Ao invés de eu falar assim, tu vais, eu falo você vai. Ao invés de falar, vós fizestes, eu falo vocês fizeram. Então, você está fazendo a conjugação na terceira pessoa, né? Eles fizeram, vocês fizeram, porque os pronomes de tratamento são conjugados na terceira pessoa, mas você está se referindo a uma segunda pessoa, é a pessoa com a qual você está falando. Isso é matéria mais pra frente, a gente vai ver isso mais pra frente, essas classes de palavras, essas conjugações verbais, essas conjugações das classes também. Hoje nós vamos nos voltar pra esse contexto aí, esse conteúdo da variação histórica. que eu trouxe algumas palavras pra você exercitar os seus conhecimentos. E aí eu quero que você coloque nos comentários. Ajude, comente, participe. Coloque nos comentários o que é que significa cada uma dessas palavras que você vai ver na nossa aulinha de hoje. Vamos lá? Vamos, ó. Primeira listinha de palavras aí. Nós temos aí os balõezinhos de fala com algumas palavras. Nós temos primeiro a palavra tabefe. O que é um tabefe? Não se usa mais essa palavra. Ou se as pessoas usam, usam muito pouco. Mas se você já assistiu alguma novela de época, alguma coisa assim, você já viu usarem a palavra tabefe. O que é um tabefe? Outra palavra é sirigaita. Palavra bonita, né? Sirigaita. O que é uma sirigaita? E o que é um sacripanta? Ou você que assistiu Chaves deve saber o que é um sacripanta. Você já deve ter visto sacripanta no Chaves. Mas temos aí já os comentários do Matheus participando que já viu tabefe como tapa. Tá no caminho certo. E o que é sirigaita? O que é um sacripanta? O que é uma garruxa? E uma pachorra? O que é pachorra? Não é cachorra, não. Pachorra. O que é pachorra? E o que é um quiprocó? O que seria um quiprocó? Seis palavrinhas para você testar seus conhecimentos. Palavra antiga. Coisas que a gente quase não usa hoje. Se usa, usa muito pouco. Usa só em uma ou outra região. Tá. Garrucha. Garrucha é uma arma. Isso. Tá certo. Tabefe realmente é um tapa. O que mais? Tem sirigaita, sacripanta, tem pachorra e tem quiprocó. Vamos ver o que significam essas palavras. Olha só. Tabefe. Tabefe realmente é um tapa. É, eu tô me batendo em mim mesmo. Não. Então, Tabefe é um tapa. Agora fez barulho. Legal. Sirigaita. Sirigaita é uma mulher pretenciosa. É aquela mulher que tá sempre bem arrumada, que é até um pouco de narizinho empinado. E aí, antigamente, quando uma mulher via outra nessa situação, ou um homem via uma mulher assim, agindo, né, com bastante empáfia, com bastante, né, uma pessoa posuda. Hoje em dia a gente chama de posudo. Pessoa é mitida. É uma sirigaita. Uma mulher pretenciosa. Mitidona. Sacripanta. Sacripanta é um pilantra. Eu podia falar que é um deputado, mas não. Sacripanta é pilantra. Garruxa é uma espingarda. É um tipo de espingarda. Então, realmente, é uma arma. Pachorra. Eu ouço muito hoje em dia, tipo assim, da pessoa ter audácia. Falando teve a pachorra de fazer isso comigo. Mas pachorra é paciência. É uma palavra que, às vezes, a gente usa hoje em dia, mas mudou o significado dela ao longo do tempo aí. Ela não significa mais paciência. A gente usa no sentido de audácia. E quiprocó é uma confusão. Vamos ver mais seis palavrinhas aí. Agora nós temos bulhufas. O que é bulhufas? O que são bulhufas? Nós temos também, do lado, lorota. O que é uma lorota? E nós temos uma radiola. Radiola. O que é uma radiola? Nós temos também cacareco. O que seria um cacareco? Olha lá, lorota. Lorota é mentira. Lorota é mentira. Conversa fiada, né, lorota? Mentiroso. Falando quanto é uma lorota. É uma mentira. Bulhufas. Radiola. Cacareco. O que é chumbrega? Chumbrega. E o que é uma balela? Vamos ver cada uma dessas palavras? Olha só. O significado de... Olha lá. Balela às vezes é sinônimo de lorota. Sim, balela às vezes é sinônimo de lorota. Olha só. Bulhufas. Bulhufas é coisa nenhuma. A gente usa uma outra palavra com P. Fala P nenhuma. Lorota é mentira. Radiola é um rádio antigo com vitrola. Vitrola é um toca-discos antigo. Um discão preto que você já deve ter visto aí em algum lugar no Google. É um discão preto. Tem artista agora que tá fazendo o discão de vinil. Um discão preto. Aí tem um equipamento grande que vai tocar esse disco. É uma vitrola. E uma radiola é aquilo que você tá vendo ali atrás, ó. Tá vendo aquilo ali onde estão meus livros? Aquilo ali é uma radiola. É um rádio que tem a vitrola também. Ao mesmo tempo que ele tem o rádio pra você ouvir, né? As emissoras têm uma vitrola lá dentro. Então aquilo ali é uma radiola. Coisa que não se usa mais hoje em dia. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma radiola. Não sei se essa parte é a que abre ou é a outra. A outra é a que abre. Não tem como eu te mostrar agora pra você entender. Mas aquilo é uma radiola. Um cacareco. Sou eu. Não. Um cacareco é uma coisa velha. E chumbrega é uma coisa de má qualidade. Porcaria. Nossa, mas que produtinho chumbrega. Aquele produtinho que você compra por 10 reais. Eu comprei um microfone até pra eu testar aqui no canal. Baratinho. Aí eu comprei pra ver se ia servir pra alguma coisa. Olha só. Não funcionou pra nada. Tá aqui, ó. Chumbrega. Uma porcaria. De má qualidade. E balela é conversa fiada. Que também pode ser mentira, né? Ah, isso é balela. Isso é bobagem. Então, nós temos aí algumas palavras. Observe que essas palavras eram muito usadas antigamente. Se você já viu novela de época, já deve ter ouvido alguma dessas palavras aí nas novelas. Mas agora, não se usa mais. Ou quando usa, usa muito pouco. Ou em contextos muito específicos. Então, agora vamos dar um exemplo de outras coisas. Essa palavra, esse objeto aqui, ó. Tablet. Isso aqui existia na década de 50, 1950. Não. Isso aqui, smartphone, existia na década de 50, na década de 60, 70? Não existia. Que tal isso aqui? Fone de ouvido. Existia? Não existia. Então, algumas palavras vão desaparecendo, outras palavras vão aparecendo. A palavra, a palavra, a palavra fone de ouvido, né? De telefone até tinha, mas o fone de ouvido, que é um outro objeto, não existia. Agora tem. O telefone inteligente, que seria o smartphone. Agora tem. Então, muitas palavras vão aparecendo e desaparecendo. O próprio youtuber não existia. Então, algumas palavras somem ao longo do tempo, até porque muitas coisas, muitos objetos somem, como é o caso da radiola, e outras palavras aparecem por aí. Vamos ver aqui como que algumas palavras mudam de significado. E aí vai ter uma palavra que eu não vou pronunciar, porque hoje em dia essa palavra é palavrão. Eu não vou ser desrespeitoso com você. Eu também não sei como que o algoritmo do YouTube vai reagir, se ele vai pegar isso como palavra de baixo calão ou não. Porque a gente sabe que a inteligência artificial consegue ser mais burra do que a inteligência natural. Então, olha só. Esse é um objeto que foi perdido. Alguém perdeu esse objeto? E estava num jornal de 1875, que alguém perdeu. Se você encontrar... Apesar que eu acho que está difícil de você encontrar, porque já tem aí cento e tantos anos que esse objeto foi perdido. Então, eu vou falar como bochecha, para não falar a palavra, porque eu não sei como o algoritmo do YouTube vai reagir na minha pronúncia. Então, ó, bochecha perdida. Quem tiver achado uma bochecha douro... Observe, não colocou de ouro, é douro. Para tabaco. Ah, agora esclareceu. Ufa! Uh, na verdade isso aí é um objetozinho. Parece até com isso aqui, né? Um objeto, uma caixinha pequena, que as pessoas usavam para guardar tabaco ou joias. Então, quem tiver achado esse objeto douro para tabaco, perdida em A noite de 5 do corrente, em A. É o que a gente fala na, na noite de 5 do corrente, significa do dia 5 desse mês, o mês corrente. Fará a favor entregar, na casa número 16, a rua direita. Tá vendo que o A, ao invés de usar a crase, que é o acento para o outro lado, né? Tá usando o acento agudo, ao invés de usar o grave. A crase, quando a gente fala de crase, a gente entende muito pelo uso daquele acento ao contrário, né? Que a gente chama de acento grave. O nome dele é acento grave. E o acento que a gente usa, que a gente fala que é o risquinho, assim, é o acento agudo. Aí ela está usando o acento agudo, ao invés de usar o acento grave. Número 16, a rua direita. E querendo, será bem gratificado. Foi perdida em uma das seguintes ruas. Comércio, escrito com dois M, sem acento. Observa isso. Travessa da Mesina. Mesina. Vou conferir aqui. Acho que é Mesina mesmo. Rosário. E boa vista até o teatro. E teatro com TH. Então, veja aqui. Algumas construções, como o em A, mudaram. A forma do acento ali, no caso da crase. A própria palavra, que a gente não usa mais. Hoje em dia, a palavra é uma palavra, né? Um palavrão. Digamos, por exemplo, assim. Douro, a gente fala hoje em dia de ouro. Teatro, escrito com TH, agora não é com TH mais. E é isso aí. Se você encontrar esse objeto perdido, comunique. Vamos ver mais um. Olha só, outro anúncio, também de 1875, do jornal. Aí já tá... É interessante essa construção que tá besta, bem grande, professor, bem grande. Dá a impressão que o professor quer uma besta. Mas olha só. Besta. Vende-se uma besta de sela. Sela com dois L's. Mas é a sela de colocar em cavalo. Quer dizer que a besta tem a sela. Pra qualquer serviço, e muito mansa. Quem pretender, pode, aí o pode tem assento, hoje em dia não tem mais. Pode dirigir-se ao largo de São Francisco, ao ferrador francês. Bonito, né? Vende-se uma besta de sela. Professor, embaixo. Estevão Leão. Estevão Leão. Bo... Bo... Rou? Bo... Rou. Nome bonito. Mas que sobrenome... O povo tinha um sobrenome bonito. Bo... Rou. Encarrega-se de ensinar língua francesa, história universal, elementos de língua grega e geografia. Geografia com PH também. Igual o teatro era com TH, geografia com PH. PH com som de F. Rua da Imperatriz, número 17. E Rua da Boa Vista, número 31, São Paulo. Então, dois textos aí de 1875 pra você ver como que muda a forma de escrever, as palavras, o significado das palavras, como que varia. Agora nós temos um anúncio que é da revista Fonfon, de 1908. Esse anúncio é um anúncio sobre... Vamos ver sobre o que que é. Eu coloquei ele com tamanho maior pra você conseguir ler melhor. Aí o anúncio diz o seguinte. Luto imediato. Com dois M's a palavra imediato. Luto imediato. Ao alcance de todos. Estabelecimento especial de fazendas pretas. 76, rua Uruguaiana, Uruguaiana com Y. Hoje em dia tem lugar que usa com Y porque é nome próprio, mantendo essa grafia antiga, tem lugar que usa com I. Rua Uruguaiana, 76. Grandes Ateliêrs. Grandes Ateliêrs. Aí escrito com R. Meu R eu tô até pronunciando ele bem mais puxado do que eu pronuncio. Meu R já é puxado. Eu tô pronunciando ele bem mais, Ateliêrs, pra você perceber que tem um R aí. De costuras e chapéus. Com O. Costuras e chapéus. Enxovais. Hoje em dia é com I, né? Enxovais com I, chapéus com U. Enxovais completos executados em 24 horas. Vestidos. Chapéus. Capas. Mantos. Mantos. Esse finalzinho aí que é A, O, X no francês, pronuncia O. Então, mantô. O que que é um mantô? Se não me engano, mantô é... Eu não sei se o mantô é uma anágua. Eu acho que é uma anágua. Era uma roupa que as mulheres usavam por baixo dos vestidos, né? Pra ficar mais em contato com o corpo. O vestido em si não ficar em contato com o corpo. Ficava aquela outra roupa. Que era como uma combinação, uma... Algum... É alguma coisa assim. Um pijama, só que em tipo vestido. Uma anágua. Se não me engano, é isso mesmo. Depois eu pesquiso aqui e confirmo pra você. Blauses, que é um tipo de blusa. Saias e jupons. Que também não sei o que é. Mas eu vou pesquisar agora pra você. Eu não vou te deixar na dúvida, não. A gente vai descobrir agora o que que é. O que que são mantôs e jupons. Vamos ver aqui. Vou abrir aqui pra gente descobrir o que que é. E assim que eu pesquisar, eu abro o mirror pra você ver se o mirror estiver funcionando. Mas vamos ver, ó. Man... Mantô. Olha só que interessante. Que interessante. Mantô. Vamos colocar tradução aqui. Tradução. Porque é uma palavra de francesa. Então vamos ver qual que é a tradução de mantô. Mantô. Ah, e ó. Tradução. Vou abrir o mirror pra você aí, ó. Mantôs são casacos. Então, é um casaco. É um mantô. E o outro? A outra palavra lá. Vamos ver qual que é a outra palavra. Jupons. Vamos ver o que que são jupons. Eu acho que jupon, sim, é uma anágua. Se não me engano. Vamos conferir aqui. Às vezes a gente tem que ver... Olha que legal. Jupon realmente é uma anágua. E pra você que não sabe o que é uma anágua, é isso aí, ó. Anágua. Um artigo de vestuário. Anágua. Interessantíssimo, né? Ver essa mudança de significado das coisas. A mudança das palavras. Palavras que você nunca tinha ouvido falar. Às vezes objetos que não se usam mais, itens de vestuário. Lá tá vendendo jupon, que a gente não sabia o que era. Veio pesquisar e descobrir o que é anágua. E que é um objeto que nem se usa mais. Uma roupa que nem se usa mais. Muito legal de ver, né? O pessoal tá comentando. Yuri Gonçalves. Boa tarde. Vamos aprender, gente. Vamos aprender, gente. E a Thay Araújo. Boa tarde a todos. Que aula maravilhosa. Obrigado, pessoal. O Matheus eu já cumprimentei no começo. Obrigado, pessoal. Um beijo pra vocês. Olha só. Continuando aqui a nossa interpretação dessas imagens. Olha que legal. Aí, seguindo então na nossa leitura. O jupons e o maior sortimento. O sortimento é a maior variedade. Hoje em dia a gente usa variedade. Aí tá usando sortimento. De fazendas pretas. O que que são fazendas pretas? Agora que o bicho pega, né? O que que são fazendas pretas? É uma fazenda daquela de gado lá, que é tudo pintado de preto? Não. Não é isso, não. Fazenda, nesse sentido aí, é o tecido. Tecidos pretos. E aí, esse é um estabelecimento que vende roupa pra luto. Por isso que chama lá no começo. Fala luto imediato. Olha só. Luto imediato ao alcance de todos. Fazendas pretas. Fazendas pretas. É o maior estabelecimento. Maior sortimento de fazendas pretas de todo o Brasil. Escrito com Z. Hoje em dia a gente escreve com S. Por preços. Desafiando toda e qualquer concorrência. Concorrência com U. E sem o acento circunflexo. E aí fala, vem um aviso. Esta casa não tem filial, nem é filial de nenhuma outra. Uruguaiana 76. Telef. Só abreviação pra telefone. Telefone com PH. Abreviação Telef. 27. Era o número do telefone. Era o número 27. Hoje em dia seu telefone tem nove dígitos. Ainda tem o código de área. Ainda tem o código do país. Você fica... Você não consegue memorizar mais número nenhum. Porque o número do telefone é maior que o seu CPF. Nessa época aí o telefone era 27. Interessante, né? Muito legal. Aí tem um outro anúncio dessas fazendas pretas. Mas de uma outra edição da revista Fom Fom. Esse aí já tem um texto falando sobre as fazendas pretas. Sobre as roupas. Olha só. Toaletes elegantes para luto. Com guarnições de novidade. Trabalho perfeitíssimo por preços perfeitamente desconhecidos no Rio de Janeiro. O conhecido estabelecimento das fazendas pretas, uruguaiana 76, acaba de montar um novo serviço para luto. Em que lindíssimas toaletes de ótima qualidade estão postas ao alcance de todas as bolsas. Bolsas com cedilha. Isso aí significaria os bolsos, né? Está ao alcance de todos os bolsos, falaria hoje em dia. Então, bolsas com cedilha que está escrito aí. Toaletes elegantes. Guarnições de novidades. Significa com característica, com ares de novidade. Trabalho perfeitíssimo por preços perfeitamente desconhecidos. Olha que legal. A exemplo do que se faz é em Paris. O estabelecimento das fazendas pretas da rua uruguaiana. Confecciona em 24 horas qualquer número de toaletes para 100 horas. Não sendo seus preços superiores aos da grande capital francesa. Agora que a minha leitura aqui ficou boa. Porque ela estava toda embaçada agora que eu estou conseguindo ler bem. Então, me perdoa. Está aí. Da capital francesa. V francesa com Z diferente. O estabelecimento das fazendas pretas da rua uruguaiana tem o prazer de participar aos seus clientes que já chegaram às remessas de todas as marcas dos célebres coletes de Madame Garnier. MME, Madame Garnier. Provas a domicílio. Telefone número 27. Que legal. A forma de escrever. Tudo muito diferente. Tivemos um erro na internet. Estamos voltando para continuar nossa aula agora. Então, nós estávamos falando do toalete. O que é um toalete? Nós vimos aí no texto toaletes sendo vendidos pelo estabelecimento das fazendas pretas. Mas o que será que é um toalete? A gente para, pensa, fica sem entender toalete. Mas toalete não é banheiro? As pessoas não falam assim. Ah, eu vou ao toalete fazer as minhas necessidades. Toalete, então, é banheiro, não é? Nessa época, não. Sabe o que era toalete nessa época? Não, adivinha só o que era toalete. Toalete é um vestimento, um traje, uma roupa. Então, toaletes feitas de fazendas pretas, que são tecidos pretos, são roupas para luto. Porque as mulheres, às vezes, né? As mulheres, os homens, inclusive, mas esse estabelecimento, ele é preferencialmente para as mulheres. Quando o homem ficava de luto para alguma coisa, era de terno preto, né? As mulheres usavam vestidos pretos. Então, esse é um estabelecimento especializado em vestidos pretos. Hoje em dia, não tem mais essa questão do luto. Isso acabou, não se usa mais. Mas, ainda não se usa mais porque mudou a nossa cultura. Então, a gente olha e fala assim, nossa, fazendas pretas, roupas para luto, não sei o quê. O que será que é isso que está vendendo aí? É porque, nessa época, era muito usual essa questão da roupa preta para a pessoa ter o luto. Interessante, né? Como que a língua muda acompanhando a evolução da sociedade, acompanhando os movimentos aí que vão sendo transformados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Muito bem. Tá aí, tá comemorando no chat que eu voltei. Voltei! Eu voltei! Olha só. E agora, antes da gente seguir em frente falando, vamos comentar. O que será que causa essas mudanças, né? Por que será que as coisas mudam? E a gente viu muitas mudanças de ortografia, que é a forma de escrita das palavras. Quando a gente fala de ortografia, nós estamos falando de uma palavra que vem separada, né? Ela tem duas partes, do grego vem o orto, que significa correto, e grafia é escrita. Então, ortografia, a escrita correta, é uma forma que se convencionou que é correta. Não significa que a gente, de repente, eu falo assim, não, eu quero que seja correto escrever casa com Z. Eu quero que seja correto. Tem as autoridades que trabalham a língua, elas consultam linguistas, e aí se estabelece uma gramática, que a gente viu a gramática normativa, se estabelece o vocabulário oficial. Se você quer saber sobre o vocabulário oficial de língua portuguesa, tem um site da Academia Brasileira de Letras chamado Volpi Online. Você pode pesquisar qualquer palavra lá, que se ela estiver no vocabulário da língua portuguesa, você vai encontrar ela lá. Apesar que, ó, vá com calma, porque tem muita palavra que vai surgindo o tempo todo. A língua é muito viva. Você depende muito de estar sempre se atualizando. E como a gente viu, tinha aí essa questão do toalete, que mudou hoje em dia, a gente usa muito essa palavra com sinônimo de banheiro, e tem a fazenda. O que era fazenda? Era o tecido. Fazenda hoje em dia, o que a gente usa? Para o espaço rural. Já tem as vaquinhas, as boizinhas, as galinhas, tudo rural, fazenda. E usava, até um tempo atrás, a expressão Ministério da Fazenda, que agora virou Ministério da Economia. O que era Ministério da Fazenda? Eu anotei aqui para você que o Ministério da Fazenda é porque fazenda, o significado da palavra fazenda, há muito e muito tempo, era o tesouro público. Olha que interessante. E por que era tesouro público? Porque a origem da palavra fazenda, no latim, é coisas a serem feitas. E por isso vem essa questão do tesouro público, de coisas que a administração pública precisam fazer, e surgiu-se a palavra fazenda. Que significava tudo isso aí, significava tecido, tinha o Ministério da Fazenda, que agora é o da Economia, e agora é, a gente usa mais como espaço rural mesmo. Muito bem, aos trancos e barrancos conseguimos chegar até aqui. Então vamos fazer um salto de 1908 agora para a década de 1970. Nós temos aí uma propaganda da Filco, a gente não vai ler a propaganda inteira, eu coloquei ela na tela para você, só mesmo para você perceber a diferença, né, nas formas de fazer o próprio gênero textual. Hoje em dia, o gênero textual anúncio, qualquer lugar que você vê, ou é um anúncio interativo nas redes sociais, um vídeo, um GIF, qualquer coisa assim, ou um anúncio com poucas palavras, geralmente só a logomarca da empresa, com uma frase de efeito, que é o slogan, aí não. O anúncio aí, ele tinha imagem, ele tinha muito texto, a pessoa tinha que ler bem o que estava escrito no anúncio. Vamos ler o que está nesse cantinho aí, com essas letras miudinhas? Eu coloquei para você aí com a letra um pouquinho maior, porque não é? Eu não quero que você precise ficar indo ao oftalmologista, porque desgastou sua visão lendo aqui o nosso material. Então, para facilitar a sua vida, está aí o texto em letra grande. Aqui no meu tablet a internet não retornou ainda, então eu não consigo fazer espelhamento quando precisar mais, mas tudo bem. Depois eu consigo conectar aqui. Vamos ler. A experiência espacial Filco Ford posta a prova no projeto Apolo, Homem na Lua, e em 30 satélites de comunicação, agora em seu televisor Filco. Tem coisas? O que só a Filco faz para... Nossa, eu estou vendendo televisor da Filco. Oh, gente. Olha, se você comprar um televisor da Filco, você vai lá e avisa a Filco, que é para ela me pagar a propaganda. 20 estágios totalmente transitorizados. Está aí uma palavra. O que são estágios totalmente transitorizados? Aquela maravilhosa televisão de tubo, coisa antiga, mas tem algumas aí na imagem, no anúncio, aquela televisão de tubo usava transistores, ou transistores, eu não sei nem, porque uma está em inglês, uma em português, transistores, em inglês, se não me engano, e transistores, em português. O que são esses transistores? Nem se usa mais. Então, é uma palavra que caiu em desuso por causa da mudança tecnológica ao longo das décadas. Circuitos avançadíssimos de transistores de silício, solid state. A Filco é a única fábrica no Hemisfério Sul produzindo transistores de silício do mesmo tipo dos transistores usados nas naves espaciais. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que, às vezes, eu tenho vontade de pegar a minha televisão, que é da Filco, e mandar para a Lua. Agora, eu já acabei com a propaganda que eu estava fazendo da Filco. Máxima confiabilidade, qualidade sem confrontação, vida maior, mínima exigência de serviço. Mínima exigência de serviço é que você não manda para o conserto. Produto da Filco. Mas, olha só, hoje em dia a gente não fala mínima exigência de serviço. A gente fala, esse produto não vai para o conserto. Apesar que hoje em dia tem a obsolescência programada, a gente sabe que não vai para o conserto é porque vai para o lixo mesmo, infelizmente. Do outro lado aí, Filco Ford, agora voltou aqui para mim também, dos 37 satélites, Filco Ford no programa espacial, olha que parceria inusitada, Filco e Ford. Dos 37 satélites de comunicação em órbita, 30 foram montados, construídos e lançados pela Filco Ford, permanecendo em órbita até hoje. Filco Ford destaca-se no programa espacial. Sua mais recente conquista foi a criação de uma técnica para colocar em órbita oito satélites com apenas um foguete. É isso, hein? É. Você pensa que você mata dois coelhos com uma caixa d'água só? Oito satélites com um foguete. É potente o negócio. 1.200 técnicos, Filco Ford trabalham permanentemente no centro espacial de Houston. Ok. Mas observe como a construção do próprio gênero textual anúncio é diferente dos anúncios que você vê hoje em dia. O uso de palavras, a explicação muito extensa sobre aquilo que está sendo vendido é muito legal a variação, a mudança que tem nisso aí, não é? Muito interessante. E aí, para você que quer ver mais, que quer entender um pouco mais sobre essas mudanças, eu deixei na descrição do vídeo dois links para você baixar duas edições da revista Fonfon de onde eu tirei aqueles anúncios do luto imediato, das roupas pretas, fazendas pretas. Você pega lá na descrição, você vai ver a revista inteira e você vai ver como que a revista em si é diferente. Como que é uma coisa mais artesanal, mas, sabe, com palavras muito diferentes, endereços, formas de se dirigir à pessoa. Você sabe que está sendo dirigido a um público muito elitizado, um público muito rico, porque pobre não ia comprar uma roupa assim. Então, um público muito rico, com muito dinheiro. Então, você vê quem é o público-alvo da revista, como que está feito. É muito interessante de você observar. Eu deixei duas na descrição para você. Principalmente se você é professor ou professor de português e vai usar o material na sua aula, pega essas revistas que você vai mostrar para os seus alunos, e vocês vão ficar, não sabia que a revista era desse jeito. Já nem está conhecendo revista, porque lê revista ou lê qualquer coisa, livro, qualquer coisa aqui, na tela, né? Aí, eles nem sabem mais o que é. Aí, para ver uma revista ainda de 1908, eu falo, não, não pode. 1908 existiu, gente? Era quando tinha dinossauro? Aí você vai explicar, não, não tinha dinossauro mais em 1908. No máximo, tinha um povo que se achava rei do Brasil ainda. Bom, vamos então. O que pode mudar na língua, afinal de contas? Ao longo da história, ao longo das décadas, quase tudo na língua pode mudar. A língua que a gente usa hoje, 2021, que eu estou gravando esse vídeo, eu não sei quando você está assistindo. Às vezes você está assistindo em 2031, e aí, em 2031, vão ter palavras que hoje aqui não existem, não existem ainda. E vocês vão estar usando palavras que a gente, vocês não vão estar usando mais palavras que a gente usa agora. Olha que legal. Essa é a mágica da internet, né? Tudo fica gravado aí. Não sei se eu mesmo vou estar assistindo isso daqui 20, 25 anos, em que palavras totalmente diferentes já existem e palavras que eu uso agora não vão estar sendo usadas mais. Às vezes até a tecnologia que está sendo usada aqui agora não vai estar sendo usada mais. Então, é muito interessante como que muda isso ao longo do tempo e muda muito rápido. Então, o que que muda? Muda a ortografia, que eu já falei para você, que é a escrita correta das palavras, a forma correta de escrever. Você viu que tinha palavra com 2M, imediato com 2M, tinha teatro com TH, tinha outras com PH no lugar de F. Então, a forma de escrever muda. Junto com a forma de escrever, tem pronúncias que mudam também, mas a gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa que muda é a semântica, o significado das palavras. Lembra lá no anúncio da bochecha perdida? O que que significava aquela palavra? Era um recipientezinho de ouro para colocar tabaco ou joias. Hoje em dia é uma palavra obscena, é um xingamento. Um xingamento, um palavrão, né? Um palavrão. Então, o significado das palavras muda, a questão do toalete, que você viu que mudou, as fazendas pretas, as palavras mudam de significado historicamente. Muita palavra muda de significado. Isso é muito legal. O léxico. O que que é o léxico? É o conjunto de palavras. Outras palavras vão nascendo, o conjunto de palavras vai aumentando. Só que ao mesmo tempo, outras palavras vão sumindo e o conjunto vai diminuindo. Então, varia, né? Quantas palavras que tem na língua portuguesa. Vai aumentando, diminuindo. Outras nascem, outras morrem. E é isso aí. É um movimento constante de palavras caindo em desuso e palavras nascendo. Outra coisa que muda é a fonética. Interessantíssima essa questão da fonética. Por quê? Porque a fonética é a pronúncia das palavras. E aí, quando você vê, às vezes, uma mudança na grafia, na escrita, em alguns casos, ela não interfere na palavra. Você viu ótimo com P? Aquele P não era pronunciado. A pronúncia era ótimo, mas tinha um P. Mas tem outras palavras que você muda a grafia e acaba mudando a pronúncia também. Numa obra chamada Os Lusíadas, de Luiz de Camões, que é um texto muito, muito assim, muito denso, mas que é muito importante para o estudo de língua portuguesa, tem palavras lá escritas inglês, frauta e planta. Ingrês, frauta e planta, que eu coloquei no exemplo para você. Hoje em dia, a gente fala inglês, flauta e planta. Ela era escrita, elas eram palavras escritas com R e agora são escritas com L. Ainda existe caso das pessoas falarem o R no lugar do L, né? Fala planta, planta e tal. Pessoas mais antigas, às vezes, falam. E esse nome tem um... Esse efeito tem um nome chamado rotacismo, que é quando você faz essa troca. Mas isso é assunto bem mais para frente, que isso é muito mais de linguística, é muito mais interno mesmo. Não é muito assunto para ser trabalhado no ensino médio ou para provas e vestibulares, não. Mas a gente ainda vai chegar no momento de falar sobre isso, que é muito interessante também. Isso aí, o que aconteceu? Por que esse efeito do R veio para o Brasil e ficou muito intenso aqui? Porque aqui no Brasil, o português ganhou muita influência das línguas indígenas e muitas línguas indígenas não tinham o som de L. Então, muitos indígenas, quando começaram a aprender a falar o português, falavam... Onde tinha L, eles falavam R. E aí, esse fenômeno do rotacismo, da troca de R por L ou de L por R, na verdade, de L por R, ganhou muita força. por causa desse fato, né? De muitos indígenas não conseguirem, não terem no vocabulário deles o som L, a pronúncia L. E aí, para você aprender a fazer um som diferente com o seu aparelho fonador, é muito difícil. Tanto é que a pessoa que aprende inglês, depois de adulta, ela tem muita dificuldade de fazer aquela pronúncia do TH, que é aquela língua dental, que você põe a língua aqui na ponta do dente para fazer o... É muito difícil. Então, essas mudanças, elas são muito interessantes e os efeitos que determinadas características de um povo trazem para a língua acaba sendo uma coisa muito rica e demanda muito estudo para conseguir entender isso tudo. Muito bem. A última mudança é a mudança de sintaxe, que é a organização das frases. E aí, a gente tem usos, por exemplo, da mesóclise, que ainda está na gramática, mas que é muito pouco utilizada. Então, ao invés de falar detelo-ei, as pessoas falam vou detelo. Quem fala muito detelo-ei, eu já falei isso aqui, quem usa muito mesóclise é o Michel Temer. É uma coisa que está caindo em desuso. As pessoas estão usando cada vez menos, usa-se, claro que falado praticamente ninguém usa, escrito muito pouco, então vai caindo em desuso. Eu tenho certeza, isso aí é uma certeza que eu tenho, que em breve isso vai cair, isso vai sair da gramática. porque usa-se muito, mas muito, muito pouco. E uma outra coisa, eu até anotei aqui para passar para você, chama apossínclise. Interessante, né? Que são construções quando você coloca uma palavra entre um se e um verbo. Vou dar um exemplo aqui. não se enviou, não, não, até que esse não ficou muito legal, não. Se nos fez nervosos. Aquele evento se nos deixou ou se, sei lá, uma coisa assim, é uma coisa tão pouco usual no português brasileiro que a gente nem sabe reproduzir aqui. Mas é uma coisa que se usa sabe onde? Em Portugal. Então, no português de Portugal, essa apossínclise que você pega e coloca uma palavra entre um se e um verbo, ao invés de falar assim, se enviou, é se alguma coisa enviou. Coloca uma palavrinha no meio. Isso aí é uma construção que tem lá e não tem o que mais. É muito louco de você parar para pensar nessas construções diferentes e como que isso vai mudando ao longo do tempo. Tem alguns comentários no chat, eles estão aparecendo só para vocês. Eu tenho sempre um retorno de comentários aqui, mas como a internet caiu mais cedo, eu perdi o retorno dos comentários. Eu vou conferir eles aqui pela tela do celular para poder cumprimentar todo mundo. E nisso, a gente está chegando ao fim da nossa aula também e eu vou trazer aí para você a nossa definição. Variação histórica, então, é uma mudança que a língua sofre ao longo do tempo e ela pode ocorrer em praticamente todos os aspectos da língua. A escrita, a pronúncia, o significado, o léxico e a sintaxe. É isso aí. Nós chegamos ao fim. Aí na imagem eu coloquei o desenho do vestido preto, que era a imagem de divulgação daquele anúncio das fazendas pretas. Coloquei o objeto perdido de ouro, uma demonstração para você, é esse potinho aí e coloquei a televisão de tubo lá da Filco. Vou voltar aqui para eu conseguir ver os comentários para poder agradecer todo mundo que teve paciência com essas quedas que a gente teve hoje, com essa confusão toda que aconteceu e que depois eu vou eliminar tudo para o gravado. Vamos lá. Tem aí comentário do Belo Divi. Boa tarde, estimado professor Samuca. Show de aula, sempre aprendendo muito com você. Você é sensacional. Você que é sensacional, Belo Divi. Muito obrigado pela participação. A Thay Araújo, os alunos nem sabem mais o que é revista, realmente não sabem mais, não usa mais revista. Não se vende mais revista. Interessante é isso. Não se vende mais. muitas editoras. A editora abriu, acho que foi a editora abriu que teve um déficit muito grande e tal, porque não vende mais. Acabou. O Belo Divi está corrigindo, estimado. Estimado é você que me acompanha. Eu fico tão feliz de vocês me acompanharem, gente. Thay, Domingo Maravilhoso de Aprendizado, Belo Divi, Bolsa de Mulher e Bolsa Pequena. Também tem um nome engraçado. Nem vou ousar citar. É, é praticamente o mesmo nome lá que a gente usou no começo. Samuel, Amartiei também cairá em desuso? Olha, gostei da construção do Amartiei, gostei. Mas eu acredito que essa mesóclise, agora sem levando para o lado técnico, eu acredito que a mesóclise vai acabar caindo. Esse uso do pronome no meio, você pega o verbo no futuro, o Amarei, por exemplo, você parte o verbo e coloca o pronome no meio, Amartiei. Isso é a mesóclise, Meso, significa meio, então é por isso que ele chama mesóclise, você vem com o pronome no meio ali do verbo. Eu acho que vai cair sim porque é muito pouco utilizado, mas Amartiei também, tá? E Amartiei, Amar-vos-ei, todos que estão assistindo e acompanhando e que estão me estimulando sempre a fazer mais aulas para vocês. Vamos encerrar essa aula de hoje, já tem muita coisa, já falamos de muita coisa legal, de muita coisa interessante, internet já caiu, já voltou e é isso aí, vamos partir para o fim. Muito bem, muito obrigado a você que participou, a você que aguardou nos momentos que a gente teve problema com a internet, se você está assistindo gravado, eu cortei esse erro que teve de internet para você não pegar essas loucuras todas e eu digo um recadinho para você que está assistindo gravado, espero que você tenha gostado, claro, porque o que eu faço é para ajudar você. Se você gostou, deixa um comentário, se você não gostou e às vezes quer deixar um comentário, mas até um toque para a gente poder melhorar, mas fica assim, sem graça, não sei se eu vou deixar, às vezes a pessoa vai se sentir desestimulada, alguma coisa assim, vou deixar nos comentários, outras pessoas vão ver, se você não quer, tenho aí agora na descrição do vídeo um formulário, é o nosso Puxa o Papo, você abre lá e você consegue colocar uma mensagem para a gente dando a sua dica, a sua sugestão, se você quer uma aula sobre uma determinada coisa, um determinado assunto, se você quer comentar alguma coisa também, se você quer falar sobre algo que eu falei que às vezes você não concordou ou que eu posso ter falado errado e não percebi, pode comentar tudo lá que é tudo anônimo, não tem problema, a gente nunca vai saber quem é você. só que para ficar engraçado, para a gente poder ler aqui ao vivo nas nossas aulas, você vai escolher o nome de uma planta e um adjetivo, só isso mesmo, mas não tem como te identificar não, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, hoje é domingo, eu não sou o Faustão, mas vou agradecer igual a ele, e até a próxima aula neste canal maravilhoso, lembrando que nessa segunda-feira, que no caso é o próximo vídeo que nós vamos ter no canal, nós vamos falar sobre os atendimentos especiais no Enem 2021, chega na vibe com a gente sempre, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.